Música Ta valendo Música Tá valendo Música 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 Boa, Leão! Haner, Nobotoni, Guanacu, Banacu, 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 Banacu não tem aqui não tira de cabeça de cabeça perigo, a zaga está atento coisa forte mereceu tudo bacana afasta a zaga zaga eu quero o jogo pela conta pesamento pesado pesando pesando pesado 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 pesad encara pesado pesado Olha o perigo Tiro de moto, de moto Sobe de cabeça Tiro de moto 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 Tiro de moto